Vamos dar um saltinho ao fim de semana passado e ao double stack de 80€ de bain. 85. 85, faltam-me 5. Conta-nos um bocadinho, olá. Como é que és para lá? Estamos no intervalo para jantar do 6MAX Evolution Special, já temos acesso aos números totais, embora ainda não temos a informação, a folha já está ali em cima das mesas, são 172 entradas, faz um price pool de 19.553, já informaremos o prémio para o primeiro classificado, não sei se já viste. Não, não vi. Está ali em cima das mesas, já vamos consultar. Estou com o Henrique Cardoso, o grande vencedor da semana passada, que por 85€ jogou um double stack e limpou ali a concorrência. Como é que foi a semana passada? Olha, foi muito interessante porque semana passada é dia de São Valentim, dia das namoradas, pronto, para ser simpático, a namorada não vim na sexta-feira, entrei no sábado e saí 40 minutos mais cedo para jantar para lhe dar, sei lá, duas horitas, não é? Certo. E depois correu muito bem, controlei o jogo, tive um spot com o Carlos Antunes que me deu a liderança e depois foi só pressão na mesa final até concluir o torneio, não foi nada complicado. Vale. Quanto é que pintou esse torneiozinho? 2,769, mas fiz chopp com o Raul Jardim, acho que eu merecia, e dividimos o prémio. Muitos parabéns aos dois, principalmente a típula conquista. Aqui neste, estás tranquilo como a Stark, como é que correu ontem e como é que está hoje? Ontem a mesa, a mesa que eu tive sempre 5, 6 jogadores, nunca teve, acho que não houve uma altura, teve 7, mas durante pouco tempo. E jogadores muito disciplinados, o que ajudou na leitura, ajudou rapidamente chegar aos 50 mil, que foi assim que terminei o dia, e não foi uma vacinada especial, que tenha acontecido, que tenha desafiado, não é? Justo. Vamos, isto é para o small challenge, para subir os níveis, vamos daqui a 13 minutos iniciar o nível a seguir ao jantar, será 800 mil e 600, quantas fichas é que tens agora? Tenho 135 aproximadamente, mas tenho uma mesa difícil, tenho o Pedro Palmaferro, tenho o Raul, que ficou em segundo da semana passada, tenho o Carlos Antunes, que me entregou 2 milhões e meio em duas mãos na semana passada, e tenho o Pedro Feijó, que também é um jogador fortíssimo e tem mais fichas que eu, portanto é o jogador que vou ter mais atenção. Há uma mesa que nós vamos também estar atentos, já sabem a ação desta mesa e das outras estarão no live report do PogRVT.com. E aí E aí E aí